Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ice, e hoje vamos validar mais um exploit do exploitdb.com. Nesse vídeo, vamos analisar um remote code execution que aconteceu no F5 Big AP, na versão 16. Partiu para mais esse vídeo? Bem-vindo de volta, pessoal. Então, essa é a página do exploitdb, e esse é o exploit que vamos validar hoje. Como eu disse no início do vídeo, é um remote code execution, que foi conhecido, ficou bem popular aqui, por afetar o F5 Big AP na versão 16, 16.0, enfim, e outras versões. Esse é o exploit, o autor exploit, Ishid Alvarez. E, bom, enfim, o que eu fiz aqui no meu ambiente, eu instalei um Big AP, e nesse momento eu tenho que mandar um agradecimento aí, valeu, Crash. O Crash ajudou a fazer o download do appliance, criei aqui o laboratório, configurei o Big AP, e vamos ver se esse remote code execution acontece, como que está o estado do exploit. Como sempre, inicialmente, eu sempre preparo aqui o ambiente, eu só fiz download, é o mesmo arquivo, então, a gente já pode começar executando o exploit. Então, o exploit aqui, ele pede a URL de target, uma porta local, um host local, e a porta local, provavelmente, para fazer a conexão reversa. E ele já dá até aqui o comando netcatch. Vamos aqui. Menos lvp. Eu vou usar a mesma porta para manter a didática aqui do comando. Então, vamos lá. Python 5932, ele pede set em URL aqui. Ok, ele pede meu IP local. e a porta. Ok, me parece que está tudo certo. Bom, para começar, recebemos aqui um warning e uma resposta 401. Me parece que esse exploit não funcionou. Vamos abrir o exploit para dar uma olhada no código. Então, eu já preparei aqui, como eu disse, o exploit aberto, é esse código. Bom, o exploit inicia aqui. Ele pede, ele dá as informações de como você executa o exploit, chama o método exploit. E aqui a gente pode ver que ele faz, então, uma chamada para este caminho. Passa esses dados. A gente pode ver aqui até o comando que ele cria para a shell reversa. Passa alguns headers. de forma, então, ele usa o método post. Não está funcionando. Vamos dar uma olhada o porquê. Eu encontrei uma análise da vulnerabilidade da mesma CVE. E, bom, a gente pode... Eu vou manter o link aqui na descrição. É bem legal ler, é bem legal conhecer o que está acontecendo, qual foi o motivo. Mas o autor aqui, ele passa um script para validar se o appliance está vulnerável ou não. Eu acho legal. Vamos rodar esse script aqui para saber o que está acontecendo. Aqui, no meu caso, eu já preparei antecipadamente. É exatamente o mesmo script. Eu só adicionei o IP. É o mesmo IP que eu utilizei aqui. Eu só utilizei o IP aqui para a gente rodar certinho. E pronto. Está vulnerável. Se está vulnerável, então, deve existir algum problema no exploit. Vamos verificar passo a passo o que pode estar acontecendo. Eu vou trazer aqui para o lado. Nesse script de validação, então, você tem um host que é diferente, o caminho da URL que ele está chamando. ele usa um authorization token, que é o mesmo. f5-alph-token 1, f5-alph-token 0. Então, essa é a primeira provável modificação que a gente precisa fazer. E aqui, em connection, ele usa x-forward host e x-f5-alph-token. E aqui é um pouquinho diferente também. Então, vamos usar exatamente os mesmos parâmetros. e aqui, vamos colar no exploit. Vamos salvar. agora, na execução do exploit, o que a gente espera que ele faça uma conexão reversa, que vai aparecer nesse lado aqui para mim, no netcat, que eu abri logo no começo do vídeo. Muito bem, você já viu que ele abriu aqui a shell. e estamos dentro do appliance com a conexão reversa e aqui já também com o ID zero como root. Ok, pessoal, esse vídeo ficou um pouco mais longo que o normal. A gente fez uma análise, corrigimos o exploit. O exploit corrigido vai estar aqui na descrição do vídeo, assim como também a análise da CVE, que é muito importante. E até mais, pessoal. Se você curtiu, manda um like, inscreve no canal, sempre dá essa força fortalecida para a gente. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.